Nota Games de volta e galera, vamos pra mais um episódio da nossa Master Liga Acredito que é o episódio de número 14, isso mesmo Então vamos para o vídeo Lembrando que vocês comentando e deixando o like ajuda demais E comentando eu consigo fazer a interação aí com vocês Pediram pra eu não focar em contratar o Paquetá Porque ele tá muito caro e tem jogadores aí melhores pra gente contratar, beleza? Que são mais jovens, a gente pode até apostar no nosso próprio time Falaram então pra gente tentar trazer o Lucas, o Lucas Paquetá não O Alex Telles, que já foi jogador do Grêmio E é um bom lateral esquerdo E a gente precisa deixar ele lateral esquerdo, né? Vamos ver o meu time que deu aqui O Alisson, quero negociar com o Alisson Mas o Alisson tá jogando muito, né? Vou renovar o contrato Eu emprestei ele, será? Ih, rapaz Lincoln Interromper a renovação de contrato Interromper negociações Vamos deixar o Lincoln aí, velho Deixa o cara aí, deixa ele jogar Balbino Renovar contrato Lembrando que eu consegui o O Alisson Faric agora ficou da hora Ficou bem ajustado aí Os jogadores, né? Então pode ter jogador com nome diferente aí, beleza? Gabriel, tão tentando Não, deixa aqui o cara também Vamos deixar ele aqui Outros clubes que a gente tava tentando O Paquetá não deu Cara, Paquetá Olha só, velho 91 milhões, né? Não dá não Igor Rabelo Iniciar a transferência com ele Zagueiro Hum, quantos anos ele tem mesmo? 23 anos Dá pra tentar, velho 54 milhões é muito dinheiro Não, 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 não Tentar o Alex Teles aí, mano Acho que tá assim o nome dele Teles Alex Teles joga muito, velho Lateral esquerdo Olha aí, ó Alex Teles Vamos tentar Vamos tentar trazer ele Não, empréstimo não Quero contratar Tem 26 anos É uma boa 75 milhões Mas tu tá louco Não Tu tá louco É muita grana Tentar Será esse Balbino aqui? Ah, já tava negociando Ele não dá Hum, deixa eu ver Madson Lateral direito Pelo Madson Olha, eles aceitaram Lateral direito Pelo lateral esquerdo Vamos tentar Chance de contratar zero Pô, daí erra, né? Vamos ver Bônus por Não sofrer goals Ah, não vai querer Não vai querer Muito dinheiro Putz Tentar fazer por empréstimo Um ano, então Pode ser Empréstimo de um ano Tentar aí 17 milhões Alex Teles Empréstimo mesmo 26 anos Não é o Jovem Promessa, né? Vamos que vamos Ahn Vamos tentar Procurar agora Uma busca avançada Aqui, velho Que eu acho que o Alex Teles A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir, né? Então tá aqui Lateral esquerdo Beleza Lateral esquerdo E dá de De 15 a 21 Tá de boas Lateral esquerdo De 15 a 21 E overall A gente pega de 75 74 Até os 80 Já tá bem sereno, né? 80 demais 77 71 a 77 Aqui Já tá de boa Pra poder evoluir, né? Nenhum? Ih, rapaz 80, então Nada Maluco Eu não botei em salário Não Botar time Tem como botar time Sem clube? Não tem Meu Deus, cara Não tem, velho De menos overall Deve ter, né? Não é possível Caramba, velho Não tem mesmo 22 anos 23 anos Então Ah, tá Ah, mas também Eu tô botando Teles lá em cima, velho Deve também não Ah, não Olha Que burrice Botar então De idade Crescente Crescente 16 anos, velho Olha isso Olha esses malucos Ramon Olha o Ramon, velho O Kashima Antler 17 anos Adicionar os jogadores listados Não dá pra tentar Contratar ele Adicionar os jogadores listados Mas eu sempre me mandei Pra começar a contratação Olha aí, ó O Luan Cândido Pô, 17 anos, cara Vou tentar contratar ele, mano 69 de overall Bah, vamos Vamos contratar o Luan Cândido Vai Ele vai gostar, hein Vamos, Luan Cândido Vem Pro gremião, Luan Cândido Pô 17 anos, velho O cara vai evoluir muito Vamos que vamos, Luan Cândido Tu vai ser Nossa promessa do time, hein Nossas missões agora Vencer o que, mano? Entendi Não acabou o brasileiro ainda Vamos que vamos Que dá pra gente ganhar Esse brasileirão, hein, galera Dá pra gente ganhar Então vamos para a próxima partida Vamos que vamos Cara, temos que jogar bem, cara Temos que jogar bem pra Pra ganhar Pra gente não perder pontos aí Olha a nossa Esprit de equipe Tá debaixo, mano Eu acho que eu botei o time errado, né Agora sim Aperol esquerdo Marlon Aí Pedrinho Pedrinho Gabriel Lucas Paquetal Paquetal daqui a pouco vai sair, né Jeromel Ramiro na direita Por enquanto Everton Raimundo Tá evoluindo Gostei Cara E o nosso jogador Que era pra ser o Jael Na verdade Era o André O nosso centroavante, mano Vocês vão acreditar nisso? Vocês não vão, né? É, galera O nosso centroavante Não era o Jael Era o André, manos Era o André Que tava metendo aqueles gols, velho Que loucura, né, manos? Que loucura Fiquei abismado Quando eu descobri isso Mas agora É o certo, cara Tá o André Nosso time O Jael Não faz mais parte Do nosso time, não Que esse José O Elison, mano Não lembro dele, não, cara A gente contratou Esse maluco Quantos anos tem? José O Elison Nem sabia que eu tinha contratado ele Mas contratamos Beleza Ah, a gente contratou No último jogo No último vídeo, cara A gente contratou No último vídeo Mas Será que ele vai jogar aqui, mano? Vamos botar ele sem volante, então? Mano, a princípio Por enquanto é isso aí Salvar a formação aqui Vamos pro jogo Grêmio Olha o quanto é que ficou O overall ali O split de equipe 92 Tá de boa Grêmio e Sport Recife Vamos que vamos Ganhar Pra vencer esse Brasileirão E agora o Luan também Ficou com uma cara de Luan, né, velho Agora o time tá da hora O Option Fire Eu vou deixar o link Aqui na descrição Tem lá pra baixar ali Se vocês quiserem utilizar Bora, então Pra partida, galera Campeonato Brasileiro E lembrando Que o nosso centroavante Agora é o André, mano É o André Por que que é o André? Porque eu tinha Eu tinha colocado o nome Do jogador Diferente, mano Lá no editário Eu tinha botado O André como o Jael Ó o Luanzinho Agora as fases Tão tudo atualizadas Agora tá bem da hora De jogar Agora ficou melhor ainda Lembrando que o link Vai tá aqui na descrição Do Option Fire Ó o Marlon, cara Meu xará, velho Parece que é eu Que tô jogando ali Que loucura Lateral Esquerdo Marlon José Wellison O Caspaqueta Pro André Não chegou Vai, Marlon Já toca aqui embaixo Não deu tempo É, Everton Pua Cortou Vai bater Gol Gol Do Grêmio Luan Luan Pro time do Grêmio Tá lá, galera Que isso, velho Já deu um corte Pra cá Ali, ó Plum Do estilo que o Luan gosta É isso aí 1x0 o Grêmio Vamos que vamos Vamos, Jeromel Vamos em cima dele, Jeromel Bolão Para o Conte Recuperou Ó, velho Infelizmente a gente perdeu aí O Kahneman, né Por causa da grana Mas dependendo Eu consigo aí Traz ele de volta, velho Eu não queria ter perdido o Kahneman Na real Termina o primeiro tempo Então Cara 1x0 Tá de boa Então vamos fazer um trabalho de casa É isso aí É o que precisamos Só por ter mudado de nome E o André Capaz de não fazer mais gols, né Véi Bagulho louco Vai pro Marlon Que bolão Marlon Passou ali pro Luan Everton André Olha Eu tô falando, cara Foi trocar de nome Meu bicho já começou a errar A errar bastante Olha lá E abriu o time Abriu o time Não era pra ter acontecido isso, senhor Olha Tira Impedimento marcar Olha o Sport vindo Olha o Sport vindo Tira a zaga Meu Deus, cara Eu não esperava ele ter passado de calcanhar Tira daí Marcelo Groi É um goleiro, velho É um goleiro Marcelo Groi Que isso, amigos Que isso Vamos que vamos Vamos que vamos Tocou pra André Pro Luan Não deu pro Não deu pro 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 André a bola Mas, cara O azerinho Fazendo o nosso trabalho de casa É isso aí Marlon Bolão Deu certo Deu certo Bolão Luan Vai Luan Olha o Sport vindo Que isso Gol Do Sport Não acredito, velho No final do jogo Praticamente, cara Olha o Sport, velho Pá Tocou a bola de um jeito Quase que passou por toda a zaga, mano Ah, não acredito, velho Não acredito Voltar o time pra frente, então, né Voltar o time pra frente Paquetá André Pro André Pro Paquetá Só vou tomar a virada ainda, hein O time tá todo pra cima Boa Boa que deu certo Boa que deu certo Vamos, time Vamos, time Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cadê o time? Cadê o time? Ih, rapaz Olha o Sport querendo a virada Olha o Sport querendo a virada Tira a bola daí O Elson, beleza Bolão Ah, não, 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 não Último ataque tem que ser nosso Não deles Não deles Ah, meu amigo Vai ser deles mesmo, cara Não acredito Último ataque vai ser deles Não, vamos perder Não, vamos perder Não, vamos perder Não, vamos perder Não, vamos perder, não Ah, galera Eu falei Último ataque não podia ser deles Cara A máquina rouba, velho Olha isso Girou em cima do meu zagueiro, cara Termina a partida, né Terminou Ah, que desgraça, velho Eu ia sair com um pontinho Sabe com nada, mano Então perdemos Mas Tamo lá, né, galera O Fluminense tá Tá violento, velho Tá violento Mas vamos Vamos tentar De tudo pra ganhar Esse campeonato, cara Agora com o time Vamos começar a entrosar Esse time aí A gente vai ter que Fechar esse time E não Não dá mole, cara A gente não pode dar mole, não Já perdeu o Paquetá Já vai ter que botar Um lugar ali Agora Grêmio Santos Toma aqui que deu de Deu alguma Ih, olha aí Ó, teve atualização Ó, é Perdemos o Alex Telles Mas, velho A gente vai conseguir O lateralzinho esquerdo ali Eu tava procurando O lateral esquerdo, cara Mas na verdade Já tinha o lateral esquerdo, né, cara Que é o Marlon Tinha esquecido Que eu tinha contratado ele Eu não vou contratar Se não dá ainda Balbino Não, renovar nada Gabriel renovar Tá Tá indo pra ir Préstimo Ah, vamos ver Luan Cândido O que ele quer? Tá de transferência de oito Mano Não sei se vale a pena Interrompe Ah, e agora Alex Telles Adicional Jogadores listados Pouco as paquetá Não vai dar Isso aqui de contrato Esse maluco, velho Dezessete anos Ah, vou contratar, mano Material esquerdo reserva No lugar do Cortez Vou botar o Cortez Pra vender Deixa eu ver o Cortez Cortez Tá com o overall muito baixo Olha o Cortez Já foi? Não vende ele ainda não, né Isso aqui pra Projeto de transferência também E o Cortez Mano, cadê o Cortez? Já vendi ele? Ah, não, tá ali Cortez Botar ele pra abrir Negociações aqui, né Tem quantos anos mesmo? 31 anos, né Tá meio velho Botar ele pra negociar Situação do jogador Ó, argentino O outro argentino, né Que entrou no lugar do Kahneman É isso aí O Conte Cara, vamos jogar essa partida Acho que vai ser a última do vídeo Pro vídeo não ficar muito comprido, né Então vamos jogar essa partida aqui, velho Ih, rapaz Lucas Paquetá e coisas E o Luan sem Sem Condições pra jogo Vou botar aqui o Luan Então o Gabriel Cadê o Gabriel? Ó, o Gabriel já foi Não, não foi não Não, já foi sim Gabriel se foi Se foi Tá no lugar do Luan Que tá mal aqui, cara Botar um que tiver setinha pra cima Bah, não tem Seja bom que setinha pra cima Ó, o Michael tá ali, ó Chupando bala Tá aí Opa Michael aqui Isso aí Beleza Fechou Isso aí Botar os que estão setinha pra cima também Pra reserva ali Ahn Que possam jogar, né Michael Swell Me lembro Me lembro do jogo Michael Swell Vamos pro jogo então Grêmio e Santos Começou a partida Então, gurizada Vamos que vamos Agora é buscar vitória Vitória cada jogo Pra gente tentar conseguir A primeira colocação Vamos Tira daí Estamos numa fase Horripilante Galera Bruno Henrique Ali, ó É, galera É, galera Ó lá Rateada Deixamos o cara Deixamos o rebote pro cara Ali de barbada Vamos controlar o jogo aqui Mano Tentar virada Tentar virada Vai ter que ser Estamos com o time meio misto aqui Mas vamos que vamos Que isso A gente parou de ganhar, cara A gente parou de ganhar Como assim, velho Vamos Grêmio Vamos Grêmio Tá chegando Ah, não acredito que pegou no Ah, é nossa Esse aqui tinha pegado no Linco Ali, velho Vai dar pra área, então Vamos, Everton Isso é o Erisson E, rapaz Ah, não foi falta, seu juiz Beleza, juiz Eu sempre roubando Lá pro Everton Vai tocar pro André Será que vai dar? Não deu Não chegou Conte o zagueiro argentino No lugar do Kaneman Vamos, Marlon Bota pra área Essa bola Lá pro André Ah, não, 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 não Olha quem tá chegando É o Bruno Henrique Esse maluco corre pouco Geromeu Mas vamos ver E o cara vai tentar ainda Ih, maluco Eu vou ter que roubar esse time, velho A zaga tá aqui Que isso? A zaga tá adiantada demais Meu Deus do céu Tira daí, velho Tira daí Que isso? Que isso? Meu amigo Deixa eu arrumar esse time, cara A zaga tá demorando pra se... Pra se arrumar lá atrás, velho Deixa eu ver como é que tá a defensiva Vou deixar um pouco mais atrás Que o time tá meio estranho, né Avançadas Não, pressão ofensiva nada Defesa recuada Isso aí Alvo de cruzamento Ih, vamos botar tic-tac Tic-tac é legal também Vai terminar o primeiro tempo Ai, termina o primeiro tempo Termina esse primeiro tempo Bah, só porque ia ser o gol, velho Só porque ia ser o gol no contra-ataque ali Ah, não Não acredito, cara Ah, Jeromel Tava na tua perna, velho Como assim, cara? Ah, mano Não dá pra acreditar Por que que tá acontecendo isso? Tava ali, velho Tava ali, velho O Jeromel tava na bola, mano Não tirou, cara 2x0 O Santos Acho que vai ser mais uma derrota, hein Que loucura, mano Olha lá Pro André Vai bater Ah, velho Ah, velho Não era pra ele Oh, Ramiro Vamos, Marcelo Groi Bota essa bola no chão Bota essa bola no chão, Marcelo Groi Vamos que vamos Vamos, Marcelo Groi Olha a merdinha que eu vou fazer Olha a merdinha que eu vou fazer Olha aí Zagueiro já tava ali Que isso Que isso Vai zagueiro Colt Gol Do Grêmio O zagueiro argentino Colt Tava lá Pesa da bela com o André Recebendo um piquinho também Lá no canto direito do goleiro Na verdade é o canto esquerdo do goleiro Mas o canto direito nosso, né Bolão, velho Que bolão, velho Isso aí, velho Baita bola Vamos, Ramiro Vamos, Ramiro Lí com o André Olha ali Esse é o contra-ataque É o contra-ataque Vai ser a virada do Grêmio Pedrinho Ah, não acredito nisso O time do Grêmio tá todo em cima Vamos recuar um pouco Porque agora é o ataque do Santos Ih, rapaz Vamos, Marlon Não vai perder pro Sacha não, cara Bolão Isso aí O ataque Volta tudo pro ataque de novo André Lincoln André Pro Lincoln a bola Pro Pedrinho Pro Lincoln Não deu Vamos lá Vamos Não desiste Não desiste Que isso Bolão Jeromel Olha lá Michael Que bolão Pro Lincoln Pro André Pro Everton Tentou passar por meio dos caras Não deu, velho Tiramos errado Tiramos errado Volta Volta time Volta time Vamos tomar gol no final, né? Adoro tomar gol no final Também é uma Delícia Tomar gol no final Vamos, cara Everton com a bola Everton com a bola É o último ataque Agora é mesmo Agora é mesmo Vamos André Everton André Everton Termina o jogo 2x2 A gente não ganha Faz uns 5 ou 6 jogos Mas foi um jogão, cara A gente tava tomando 2x0 E buscamos o 2x2 Mas foi por pouquíssimo Que a gente não conseguiu ganhar A Fluminense perdeu agora Mas o Cruzeiro ganhou Mas, cara Dá pra buscar ainda Dá pra buscar Nosso time tá começando a se entrosar E agora vai ficar legal, mano Agora vai ficar legal Vai começar a ficar Da hora Então, vocês, galera Podem comentar aí abaixo O que vocês querem Que eu faça mais diferente No time De vendas Compra, troca Etc, etc Beleza? Entrou o local De tudo também Pro time agora Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí Pra fortalecer Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou Pui I'll show you how 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 I'll show you how